Ai, dona Lourdes, que eu sou da Líndia! Está linda! Está linda! Está linda, está! Mas olha, eu agora vou pôr este tool aqui, assim, para tapar esta parte, não é? Fica melhor, fica melhor! Ai, não vai não! As minhas Catrinas também precisam respirar! Tá bem, elas respiram na mesma! Vá! Ah, meu Deus! Tá, mas pronto! Eu corto esta parte! Eu não pareço uma princesa! Diga! Tá, parece uma rainha! Só que sem salto! Ó! Parece o bichinho mais jeitoso do zoológico. Está bonita. Nem uma feira por altura do Natal. Abó, tu não sabes se não podes ver a noiva antes do casamento. Queres me dar a zá, papi? Qual é o problema? Eu pensei que o moleque não podia ver a noiva antes do casamento. Ah, é, é. Não interessa. Andou violeta. Está bem, mas olha lá. Sabe alguma coisa do teu irmão? Já, já. Está cheio de soldados tuas. Agora desampara uma loja, papi. Fogo, basta. Eu já sabia que o meu filho não pode ver sem o pai. Tem que por ali. Vai embora. Vai embora. Fogo. Eu estou bem cá, está uma beleza. Já não entra. Ora bem, ora vamos lá. Podíamos passar ao segundo modelito. Ah, ao segundo modelito. Vamos lá ver o que é que dá. Portanto, isto eu tenho que tirar daqui. Já se sabe. Aqui pode tirar tudo o que quiser. Agora vamos lá ver o que é que sai daqui. Ai, meu Deus, que eu estou a sentir uma corrente da arca. Ai, meu Deus, que eu vou ser a noiva mais linda do mundo. Cuidado por mim. Como é que estás a estragar-te? Sim, senhora. Então, o que é que achas? Hã? Eu amo-te a morte, dona Lu. Agora é como uma mãe para mim. Ai, uma mãe, uma tia, uma avó, tudo. Não, 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 não. Para mim. Até a próxima.